Desculpa Desculpa Fizemos deste amor a nossa graça Como um franjaça Cançaça o futebol No peito Tudo que intenso não sai Teu braço O meu leito e a saudade imensa não se faz, não há paz dos nossos corações, nem se nasce em ruas de sabedoria da alma, nem se anda a ruas de ruas de guias. O meu leito e a saudade imensa não se faz, não há paz dos nossos corações, nem se nasce em ruas de sabedoria da alma, nem se nasce em ruas de sabedoria da alma. A saudade imensa não se faz, não há paz dos nossos corações, nem se nasce em ruas de sabedoria da alma. A saudade imensa não se faz, não há paz dos nossos corações, nem se nasce em ruas de sabedoria da alma, nem se nasce em ruas de sabedoria da alma, nem se nasce em ruas de sabedoria da alma. A saudade imensa não se faz, não há paz dos nossos corações, nem se nasce em ruas de sabedoria da alma. A saudade imensa não se faz, não há paz dos nossos corações. A saudade imensa não se faz, não há paz dos nossos corações. A saudade imensa não se faz, não há paz dos nossos corações.